Música Superior Tribunal de Justiça define que valores arrecadados com interconexão e romem de operadoras não compõem base de cálculo de piscofins. O entendimento foi uniformizado pela primeira sessão do STJ ao julgar embargos de divergência apresentados em uma disputa entre a empresa de telefonia Oi e a Fazenda Nacional. No caso julgado, a Fazenda Nacional invocou posicionamento da segunda turma que admitiu a inclusão de valores arrecadados com interconexão e romem na base de cálculo do piscofins e da cofins da operadora, mesmo havendo repasse para terceiros. Já Oi alegou que repassa às outras empresas de telefonia a quantia referente ao uso das redes de telecomunicação. Assim, a operadora defendeu o entendimento adotado pela primeira turma ao aplicar a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o ICMS não integra a base de cálculo do piscofins e da cofins. Os embargos de divergência da Fazenda Nacional tiveram provimento negado pela primeira sessão. O relator ministro Teodoro Silva Santos apontou que o entendimento do STF aplicado pela primeira turma é fundamental para solucionar a divergência ao definir que o faturamento de terceiros não pode compor base de cálculo dos impostos. Reforçando essa posição, o ministro afastou a denominação de receita para os valores em discussão, uma vez que não integram o patrimônio do contribuinte e não tem caráter definitivo. Ainda segundo o relator, embora os serviços de interconexão e roaming sejam pagos pelos usuários às operadoras por eles contratadas, os valores arrecadados são transferidos a outras empresas do mesmo sistema por imposição legal e não mero ajuste entre particulares.